A gente vai passar então para vocês esse curso, um mini curso seria de aconselhamento cristão, tentando passar por várias questões principais que podem te ajudar a organizar como você pode aconselhar melhor, como você pode lidar melhor com as pessoas que passam por angústia, ansiedade, pânico, necessidade e etc. E a ideia é você poder pegar também trechos específicos desse curso e poder aplicar dentro da realidade que você está. Quando a gente fala sobre aconselhamento cristão, nós estamos falando de uma coisa que vai misturar um pouco da psicologia e um pouco da teologia. Nós vamos ter uma perspectiva a partir da Bíblia, de alguns elementos da ciência, da psicologia, e como que a gente pode lançar mão de algumas respostas que são cientificamente comprovadas por estudos científicos que trabalham a ideia da psique humana, da mente humana, das emoções humanas. Ao mesmo tempo que a partir da Bíblia a gente consegue responder questões que a psicologia não responde, pelo fato de que a psicologia não lida com a principal causa da angústia e dos problemas humanos, que é a questão do pecado. Então a nossa ideia aqui é poder trabalhar o aconselhamento cristão a partir dessas duas perspectivas. A base, e aí quando a gente vai então analisar a questão do aconselhamento, a gente tem alguns pressupostos que a gente precisa partir deles. O primeiro a gente pode encontrar, é o texto lá em Romanos 14, versículo 13, quando Paulo escreve o seguinte, portanto deixemos de julgar uns aos outros e em vez disso façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. A perspectiva e o nosso ponto de partida é você abandona o julgamento e você então se empenha, ou você agora se dirige completamente e fortemente para verificar como é que é que você pode trabalhar para tirar os obstáculos da vida das pessoas. Então todos nós temos diversos tipos de obstáculos, esses obstáculos nos causam estresse emocional, às vezes a gente não dá conta de lidar bem com isso, então a gente precisa de ajuda, a gente precisa de alguém que tenha essa função de poder nos tirar. Esse é o seu papel, então você precisa, essa é a base da base, para você poder responder a pergunta por que alguém se abriria com você, por que alguém resolveria contar o seu problema para você, por que alguém resolveria confessar um pecado, confessar um crime, por que alguém resolveria te contar alguma coisa que ela se envergonha muito daquilo ali. Se a pessoa não encontrar em você alguém que esteja genuinamente despojada de julgamentos, dificilmente você vai ser uma pessoa que vai inspirar esse tipo de confiança nas pessoas. Isso é uma coisa muito comum. Muitas vezes eu observo algumas pessoas que querem ajudar, que querem participar, que ficam sabendo de algum problema, de alguma situação da pessoa, eu penso assim, não, vou lá, vou me dispor, vou participar. E aí obviamente, e aí ela chega lá e não tem ressonância. A pessoa que está precisando de ajuda não se abre, responde com, está tudo bem, obrigado. E por mais que você às vezes saiba que não está bem, a pessoa de qualquer forma se fecha, por que você precisa responder essa pergunta? O que faria essa pessoa acreditar em você para se abrir, para falar as coisas? Então, essa é a primeira coisa que você precisa afastar de você completamente a questão do julgamento. Entenda que o seu papel é tirar os obstáculos da frente do caminho da pessoa. E aí, para fazer isso, você precisa ter a segunda base que a gente pode colocar aqui, que é a questão do amor. Quando a gente olha lá em 1 Coríntios 13, Paulo faz uma descrição perfeita a respeito do amor. E a gente vai observar que nas características colocadas por Paulo a respeito do amor, todas elas são características de acolhimento, de abraço, de carinho, de verdade, você não vai, porque às vezes as pessoas confundem a coisa com, ah, eu não vou falar a verdade para não ofender, e você está vendo a pessoa se afundando, mas aí você tem medo de que a pessoa se distancie de você, e você daí se furta a ser verdadeiro com a pessoa. O amor não é assim. Com o amor, você fala absolutamente tudo o que a pessoa precisa ouvir. Mas você fala de uma forma que a pessoa se sente valorizada, se sente amada, se sente querida, ao invés de se sentir julgada, menosprezada, alguma coisa nesse sentido. Terceira questão, uma terceira base do aconselhamento cristão, a gente vai encontrar ele aqui em 1 Pedro, capítulo 4. Olha só o que é que Pedro fala a respeito desse tratamento. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Ele fala assim, ó, Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Terceira base do aconselhamento cristão é que a gente precisa lidar com o pecado, e a gente precisa conduzir a pessoa a entender o seu pecado macro contra Deus, às vezes os seus pecados que ela tem na vida, as coisas que ela faz no seu dia a dia, e como essas coisas influenciam as emoções dela, se não imediatamente no primeiro momento, posteriormente no segundo momento. Então, a base de todo o sofrimento humano é o pecado. Então, se a gente não tivesse pecado contra Deus, o sofrimento não existiria, e é isso que a Bíblia nos promete lá em Apocalipse, que quando o pecado for removido da humanidade, o sofrimento não vai existir. Então, se existe sofrimento, o pecado está participando daquilo ali, direta ou indiretamente. Então, você precisa ter a sensibilidade que os amigos de Jó não tiveram, porque às vezes o pecado não está participando diretamente daquela situação, mas mesmo que não diretamente, se o sofrimento existe, ele existe porque o pecado entrou no mundo. E lidar com o sofrimento e poder curar determinados sofrimentos e poder restaurar a alma, passa por uma consciência e uma maneira de lidar com o pecado. Então, você precisa, quando você está aconselhando a pessoa, lembrando, sem julgamento e com amor, tentar chegar a uma percepção se existe e qual é o pecado que pode estar afetando e pode estar causando aquilo na vida da pessoa. E a quarta base que a gente trabalha, a gente pode encontrar lá em Ezequiel, capítulo 18, que é um texto muito clássico, assim, para falar a respeito da maneira como a gente lida com a nossa responsabilidade, que ele fala assim, ó, Essa palavra do Senhor veio a mim. O que vocês querem dizer quando citam esse provérbio em Israel? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos cílios se embotam. O povo de Israel tinha um provérbio, que eles diziam com esse provérbio que, ah, isso aí ele está passando porque o pai dele, a mãe dele, o avô dele, a avó dele, fizeram isso e isso e aquilo. Ah, isso aí está acontecendo porque o governo fez isso e isso e aquilo. Ah, isso aí está acontecendo porque ele está passando necessidade e a necessidade, a miséria social impulsionou ele a fazer isso e isso e aquilo. O tempo todo, o tempo todo, nós ficamos procurando razões para o problema que estão para fora de nós. Então, presta atenção. Mesmo que existam razões que deem um start para um problema acontecer, para alguma coisa acontecer, a responsabilidade não é do problema. A responsabilidade é do indivíduo. Então, olha só como é que Ezequiel continua registrando a palavra de Deus nessa situação. Juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, que vocês não citarão mais esse provérbio em Israel, pois todos me pertencem, tanto o pai quanto o filho me pertencem, aquele que pecar é que morrerá. Suponhamos que haja um justo que fez o que é certo e direito, ele não come nos santuários que há nos montes, nem olha para os ídolos da nação de Israel. E aí ele vai citando diversos e diversos e diversos tipos de pecados, de pecados que o cara não comete, mostrando como que ele é justo. E aí, lá no versículo 9, ele age segundo os meus decretos e obedece fielmente as minhas leis. Esse homem é justo, com certeza ele viverá. Palavra do soberano, o Senhor. E aqui está falando de vida, inclusive nos aspectos emocionais, espirituais e eternos. Suponhamos que ele, esse sujeito justo, tenha um filho violento, que derrama sangue, ou faz qualquer uma dessas outras coisas, embora o pai não tenha feito nenhuma delas. Aí ele cita todos os pecados que ele tinha citado anteriormente. E aí ele faz a pergunta, deverá viver um homem desses? Não, pois todas essas práticas detestáveis, com certeza, será morto. E ele será responsável pela sua própria morte. Responsável. E aí ele continua, mas suponhamos que esse filho, o pecador, o rebelde, tenha ele mesmo um filho, então o neto do justo, que vê todos os pecados do seu pai, que o seu pai comete, e embora os veja, não os comete. Ele não comete. Aí vai citar todos os pecados de novo. Faz toda aquela lista de novo. Obedece as minhas leis e ache segundo os meus decretos. Ele não morrerá por causa da iniquidade do seu pai, certamente viverá. Mas seu pai morrerá por causa da sua própria iniquidade, pois... E aí cita todos os pecados. Aí, versículo 19. Contudo, vocês perguntam, por que o filho não partilha da culpa do seu pai? A gente vai trabalhar bastante sobre essa questão da culpa, porque a culpa humana é uma das principais razões de sofrimentos emocionais humanos. Então, ele faz essa pergunta. Por que ele não partilha da culpa do seu pai? Aí ele fala aqui, uma vez que o filho fez o que é justo e direito e teve cuidado de obedecer a todos os meus decretos, com certeza ele viverá. Aquele que pecar é que morrerá. O filho não leva a culpa do pai, o pai não leva a culpa do filho. E aí ele continua, olha só, no 21. Mas se um ímpio se desviar de todos os pecados que cometeu, ou seja, o cara fez toda a coisa errada que ele citou aqui, mas de repente ele para e fala assim, ah, eu quero consertar minha vida, eu preciso fazer diferente, né? E obedecer a todos os meus decretos e fizer o que é justo e direito, com certeza viverá, não morrerá. Não se terá lembrança de nenhuma das ofensas que cometeu devido às coisas justas que tiver feito, ele viverá. Então, a ideia que a gente vai, depois fala também, se o justo tiver se desviado do pecado, ele morrerá. O que a gente entende desse texto aqui de Ezequiel e que ele é muito importante quando a gente trabalha a questão do aconselhamento, é qual que é o papel do indivíduo na cura dele. O papel dele é total. Ele tem a responsabilidade de assumir o controle da vida dele, de assumir o rumo da vida dele, de assumir as escolhas, independente do que o pai fez, a mãe fez, do que o governo fez, do que a vida fez, independente do que acontece. A escolha de como reagir aos problemas é do indivíduo e isso é responsabilidade. Então, não tem como a gente trabalhar a cura emocional de uma pessoa, o cuidado emocional de uma pessoa, se nós não passarmos pelo tópico da responsabilidade do indivíduo. Ele tem responsabilidade de resolver a situação. Então, essa é a base do aconselhamento cristão. que você não julga e você precisa ter isso, a gente vai falar daqui a pouquinho, explícito na sua cara, que você não julga, você ama a pessoa, você entende qual é o papel do pecado na vida da pessoa e você leva a pessoa a assumir responsabilidade. Então, aqui nós já temos quatro passos, você começou a aconselhar alguém, você começou a caminhar com alguém, alguém te procurou, você já tem quatro passos para você trabalhar. Dois, você precisa trabalhar dentro de você. Um, você precisa checar com a pessoa, às vezes ela já chega e te conta inicialmente, ou às vezes você precisa questionar para você descobrir. E o outro passo é o que, ao final do processo de aconselhamento, você precisa entregar para a pessoa. Eu, particularmente, não gosto da abordagem da psicologia que trabalha a ideia de que você fica só fazendo perguntas e a pessoa mesma chega à sua conclusão. Às vezes as pessoas chegam à conclusão, às vezes elas não chegam à conclusão e às vezes elas chegam a conclusões totalmente equivocadas. Então, eu não posso pegar porque uma parcela de pessoas consegue chegar a uma conclusão e querer aplicar esse mesmo método para todas as pessoas. Então, a base do aconselhamento cristão é essa. Não julga, ama. Pergunta, 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 até você entender todo o contexto do que está acontecendo e que papel ou pecado pode estar tendo na vida da pessoa, que é o terceiro passo, e aí você leva a pessoa a reconhecer a responsabilidade que ela tem na vida dela. E aí 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 Tchau.